Hoje você vai aprender, hoje nós precisamos falar de vários assuntos, principalmente dos temporais que estão acontecendo no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Mas antes de eu começar esse vídeo, eu acabei me deparando com uma maravilhosa peça de arte que se encontra nas redes sociais e eu decidi trazer para vocês. Vamos escutar essa peça de arte para você poder entender. Olha só essa música aqui, meu irmão. Isso aqui representa, hoje em dia, a maioria dos relacionamentos. Vamos só ouvir isso aqui. Escuta essa música aqui. Olha para você ver, meu irmão. Nós saímos de um funk, de um trap, de um sei lá que porcaria de cultura que esses caras têm hoje, que era contra o sistema. O funk foi emergido no Brasil contra o sistema. Inclusive, não sei se você sabe, mas tem bandas americanas que... Se não me falo a memória, como é que era? Não era o Rolling Stones, não. Mas tem uma banda americana que o gênero dela é funk, cara. Eu acho que é os Beatles. Eu acho que é os Beatles. O gênero funk, ele é completamente diferente em todo o planeta Terra do que no Brasil. O gênero funk, se você escuta, por exemplo, os Beatles, o gênero da música Beatles é funk. Porém, no Brasil, o funk se tornou uma outra vertente. Começou no terreno de umbanda, porque todos esses batuques de tambor vieram de terreno de umbanda. Começou dali, depois passou para o movimento contra o sistema, onde você via músicas debatendo contra o sistema, debatendo contra a corrupção, contra as pessoas. Então, o funk era uma música que era um questionamento ao mundo, à corrupção, a tudo. E depois o funk virou uma verdadeira putaria com mulher. E aí virou uma baixaria, baixaria, baixaria. E hoje virou aquela grande lambança que você tem. E aí nós temos o quê? Nós temos aqui o que seria, talvez, o hip-hop. Só que, na verdade, mostrando um pouco da realidade do brasileiro. Olha para você ver a música, cara. Hoje em dia, infelizmente, os homens se tornaram feministas, cara. A própria Bíblia repudia o homem que obedece a mulher. A Bíblia repudia. Tem um versículo que eu acredito que foi removido da Bíblia em algum momento. Você pega, por exemplo, livros como o livro de Jazar. Quando Adão e Eva foram removidos do paraíso e eles foram precipitados na terra, você vê que Adão ficou puto com a Eva. Tem alguns manuscritos que falam sobre isso. Adão ficou pé da vida com Eva porque ele perdeu tudo aquilo que ele tinha por causa de um erro de uma mulher que acabou arrastando ele junto. Deus perdoa, mas não te livra da sentença. Nunca esqueça disso. E aí, eu não sei se isso aparece na Bíblia ou não, mas pelo menos nas Bíblias antigas aparecia. Tem um trecho onde o Miguel, o arcanjo, ele visita Adão. Ele começa a ficar preocupado com Adão porque Adão começou a estremecer o seu coração, começou a ficar cético perante as coisas. E não era o intuito disso. O intuito era que Adão corrigisse os seus erros e se precipitasse na esperança de Jesus Cristo. Mas Adão ficou puto com ela. E aí, Miguel falou, você só pecou porque você obedeceu a mulher. A mulher não tem que ter autoridade sobre a vida de um homem. E a Bíblia mesmo fala que o desejo da mulher vai ser para o homem. Ou seja, você não deve virar submisso de mulher, hipótese nenhuma. Bíblicamente falando, se você é capaz de mulher, você não vai ser salvo. Você está negando a vontade de Deus. Obedecer a mulher, virar submisso, capaz de mulher, você está negando o assinamento do teu pai. Que falou, o desejo da mulher será para o homem. Então, o que acontece? Não é para você maltratar a mulher. Não é isso. Você vai respeitar a sua esposa. Se a sua esposa estiver passando algum problema, alguma coisa, você vai ajudar ela nas tarefas diárias. Você vai ajudar. Só que você não pode virar capacho, meu irmão. Você não pode virar capacho. O homem não foi feito para isso. E hoje em dia, houve a inversão de valores. Tudo que o diabo quer é a completa inversão de valores. E o chicote estala se eu falar alguma coisinha. É isso aí. Está vendo? Aí virou. Tem essa música aí brasileira. Eu não vou colocar ela inteira aqui. Mas é falando como que o homem ficou capaz de mulher. Infelizmente, cara. Como que o homem ficou capaz de mulher. Mas eu tenho outras coisas que eu preciso falar para vocês. Outras coisas. Primeiro que nós estamos vendo. Primeiro que nós estamos vendo aqui. Grandes torrenciais de água no Rio Grande do Sul. Olha o nível. Isso aqui é Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, campeão. Olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Olha como é que estão as coisas. São Paulo. São Paulo. E é disso aqui para pior, cara. É disso aqui para pior. E por que eu falo isso para vocês? Que eu acho que é interessante. Por que eu falo isso para vocês? Perceba uma coisa. As maiores tempestades... Eu vou contar uma coisa para vocês. Por favor, leva a sério o que eu vou falar. As maiores tempestades, as maiores catástrofes só ocorrem onde tem muitas pessoas. Só ocorre onde tem muitas pessoas. As maiores catástrofes só ocorrem onde tem muitas pessoas. Dificilmente você vai ver uma catástrofe de alguém que mora na roça, equidistante dos seus vizinhos. Dificilmente você vai ver uma catástrofe na roça, onde derrubaram 40 casas e não sei o que. Não vai, cara. Você não vai ver isso. Agora, na cidade, você vê muita catástrofe. Por exemplo, na divisa de São Paulo com Minas Gerais, para vocês terem uma ideia, eu não vou dizer a localização nem nada, mas teve uma cidade que ficou quase 24 horas inteiras sem luz. E acredite se quiser, cara, essa tempestade passou por mim e não me aconteceu nada. Tipo assim, aconteceu algumas coisas, queimaram algumas luzes, umas lâmpadas e tal. Mas nada que me fizesse ficar com os cabelos em pé e derrubou a árvore e não sei o que. Tipo assim, o que eu interpreto? Eu vou te falar mais ou menos o que eu estou interpretando sobre o assunto. Eu acredito que essas catástrofes ou elas são feitas por Deus ou elas são feitas pelo diabo. Meu irmão, isso aí não é a natureza que faz. Não é a natureza que faz. Eu acredito que tem alguma arma secreta aí, ou para o lado de Deus ou para o lado do diabo, alguma coisa acontece. Mas, independente disso, nós só estamos vendo essas agravanças, essas sinuâncias em lugares que tem milhares e milhões de pessoas. É isso que você tem que entender. Como é que a civilização de Tartá, Pararapururu, Riá, acabou? Como é que ela acabou? Exatamente a estrutura das cidades de 15 minutos. Deixa eu só ver se eu tenho uma imagem aqui. Eu só não sei se está nesse... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu quero mostrar isso aqui para vocês. Está uma porrada... O que eu recebo de vídeo para trazer para vocês não é brincadeira. É muita coisa, cara. É muita coisa. Estou tentando ver se eu acho o vídeo fácil aqui que eu queria trazer para vocês. Até porque fica mais fácil de eu explicar quando nós temos imagem. Olha só isso aqui. Deixa eu só aumentar a imagem aqui. Para ficar mais fácil. Ficou muito, muito, muito grande. Vamos reduzir um pouco. Olha só. Olha isso aqui. Olha. Essa imagem aqui é o seguinte. Isso aqui é século XIX. Isso aqui é século XXI. Nós temos aqui 200 anos de diferença. Olha o acabamento de um poste de iluminação no século XIX. E olha o acabamento de um poste de iluminação no século XXI. Olha o acabamento. Olha o acabamento. Estação de trem do século XIX. E olha a estação de trem do século XXI. Olha só. As torres. Olha como é que eram prédios governamentais. Olha como é que eles eram no século XIX. E olha como é que eles são no século XXI. As livrarias. Olha como é que elas eram no século XIX. E olha como é que elas estão no século XXI. Olha só para você ver aqui. Olha como é que eram as cidades no século XVI. Olha como é que eram as cidades no século XVI. A gente tinha um duto, um rio, onde você podia pescar, você podia nadar. Você tinha as casas com todos esses arbustos, árvores. A galera tinha galinha em casa. A galera podia plantar. Podia caçar na beirada. E olha como é que é o século XXI. Olha a cidade no século XXI. Olha para você ver como é que era. Em 1887. Como é que era a ponte na Alemanha, cara. Em 1887. Olha como é que era a ponte. Olha como é que é agora em 2023. Ou seja, nós estamos evoluindo? Será que a humanidade está evoluindo, meu irmão? Olha só. Isso aqui é um daqueles ralos onde quando chove a água desce. Olha como é que era no século XIX e olha agora como é que está sendo. Será que a humanidade está evoluindo? Olha como é que são as esculturas do ano de 1900 para as esculturas de 2020. Olha que grande porcaria que ficou. Olha para você ver a diferença. Olha só para você ver. Olha as esculturas do passado e as esculturas hoje em dia. Olha aí. Essas são esculturas. Bebedouro de água do século XIX e bebedouro de água do século XXI. Olha aqui. Nós estamos falando aqui, Zürich. Na convenção, ano de 1900. Olha como é que era Zürich. Olha a região de Zürich. Olha o prédio que ficava em Zürich. E olha o prédio que tem agora. Será que realmente a galera está evoluindo, cara? Olha aqui, Santa Lois, ano de 1904. Olha como é que era. O mesmo lugar. O mesmo lugar. Olha só. Você tinha um rio onde as pessoas podiam... Um tipo de lago artificial que as pessoas podiam nadar. Elas passeavam por ali. E olha agora como é que ficou. Será que a humanidade está avançando? Olha aí. Será que a humanidade está avançando? Olha aí. Olha aqui. Chicago. Olha a imagem. Chicago. 1893. E olha agora Chicago. 2023. Olha aí. Olha aí. Será que está avançando a sociedade? Livraria em 1600. Olha só. Em 1623. Olha só como é que era uma livraria em 1623. Olha agora como é que é uma livraria hoje em dia em 2023. Olha aqui. As estátuas. As estátuas que foram feitas. 1504. Olha as estátuas. 1855. Olha essa estátua aqui. De concreto. Parece que a mulher está usando um lenço. Mas isso aqui é concreto também. Olha agora de 2023. Olha só isso aqui. 1910. Olha só esse lugar aqui. Agora olha agora. 2023. Ou seja. O que eu quero que você entenda? A humanidade. Ela não está evoluindo, meu irmão. Contaram uma grande mentira para você. Na verdade, nós estamos ficando cada vez mais burros. Eu já falei para você. O ser humano tinha sangue dourado. Sangue de ouro. Depois passou para o sangue de prato. Depois passou para o sangue de cobre. Hoje nós temos o sangue de ferro. A próxima geração é o sangue de ferro misturado com barro. É o famoso sangue negro. Que é o famoso black parará por uru coelhinho da páscoa gol. Nós não somos a última geração. Vai ter uma geração que o sangue vai ser negro. E está vendo como é que estão perdendo todos? Sabe? Olha como é que eram as coisas no passado. Você não tem ideia. As pessoas, no ano de 1890, não existia nenhum registro de infarto, cara. Tumor nem nada. Não existia nada. Os caras, tipo assim, quando se tinha algum problema, como foi peste negra, peste bugosa, era raro, cara. Era raro. E era em lugares específicos. Em lugares específicos. Olha aí. Olha aí. E eu preciso falar isso para vocês porque a humanidade está perdendo a sua própria essência. A sua própria essência. A humanidade está perdendo a sua própria essência. Nós vamos chegar no momento que o ser humano vai ficar em estado vegetativo. A menos que você reaja. E eu não estou dizendo aqui para você lutar contra o sistema. Não dá para lutar contra o sistema. Mas dá para você resistir a ele. Resistir a ele. Quem perseverar até o final será salvo. Não é para você enfiar a cabeça num buraco e esperar como avestruz que as coisas vão melhorar. Não é assim, cara. Então, o que eu quero que você entenda? Está acontecendo grandes catástrofes no Rio Grande do Sul. Está acontecendo grandes catástrofes em São Paulo. Mas eu reforço o que eu falei no começo aqui do vídeo. Cara, essas coisas só estão acontecendo em grandes capitais. Cara, a Bíblia é um livro maravilhoso. Você pega a Bíblia. Tem mais guerra e mais acontecimentos na Bíblia do que simplesmente a arte da guerra de São Tizum. Você pega sobre extinção em massa. A Bíblia fala Sodoma, Babilônia, Jericó. Fala sobre tudo. Egito. Sempre os lugares onde tem o maior número de pessoas é penalizado. Egito. Nós estamos falando de centenas de milhões de pessoas no Egito. Centenas de milhões. Quando a gente pega Jericó, a gente está falando de milhares e milhões de pessoas. Quando a gente fala de Sodoma, a gente está falando de milhares e milhões de pessoas. Babilônia era tão grande, mas tão grande, cara, que era maior do que o Império Romano, porra. A Babilônia era gigante. Babilônia, você não conseguia ver o comprimento das cidades. Não conseguia ver nada. Tinha um jardim na Babilônia, cara, que era maior de 50 quilômetros de comprimento. Não dava para ver nada. Todos esses lugares foram erradicados. Ou seja, existe um padrão. Um padrão que pode ser mensurável pela ciência. Existe um quociente que pode ser mensurado pela ciência. E qual é essa grande variável? Todo lugar que tem muitas pessoas vai para o ralo. Todo lugar. Então pega a antiga Tartá, Pararapururuiá. Meu irmão, tinha milhares e milhões de pessoas que desapareceram. Desapareceram. Ou seja, todo lugar, todo lugar que é lotado de pessoas, acaba sofrendo penalizações. E aí, qual que é a ideia do sistema? O sistema quer criar cidades de 15 minutos. Para você poder sair dessas cidades somente se você tiver aprovação do governo. Então o que é uma cidade de 15 minutos? Na entrada das cidades vai ter uma milícia, geralmente um policial ou alguém do governo. E o que vai acontecer? Você vai ter um crédito social. Você vai ter um chip, um cartão, seja o que for, que vai ter o seu score social. Se você tiver um bom score, você vai poder ir para alguns lugares. Mas para poder sair da cidade de 15 minutos, somente com aprovação do governo. Então as pessoas não vão poder sair das cidades. Ainda que as pessoas queiram sair das cidades, elas estarão impossibilitadas de saírem das cidades. A não ser que elas recebam autorização do governo. É o que acontece na China. Então as pessoas não conseguem... Tem chinês que não conhecem o país. Morou em duas, três cidades. Por quê? E na última cidade o cara está há 40 anos. Porque tem essa história de cidades de 15 minutos. Então na cidade tem escola, tem tudo dentro da cidade. Só que você não pode sair. Vão condicionar as pessoas a só morarem em cidades. Ou seja, todo mundo vai migrar para as cidades. Por exemplo, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte. Todo mundo vai morar em grandes cidades. Eles querem prédios com 100 andares. A galera está todo mundo morando junto. Eles querem controlar aquele sistema. Querem controlar aquele sistema. Todo mundo morando junto. Só que é justamente nesse lugar que vai ter o caos. Quando você pega George Orwell. Você pega lá o livro O Grande Irmão, 1984. Você vê nitidamente no filme que se tornou realidade. O cara está lá sofrendo uma escarcel de uma ditadura. E aí simplesmente ele, com a mulher, ele olha para o horizonte. E vê uma mulher dando banho nos filhos numa bacia. A mulher tem três filhos. Dando banho neles numa bacia. Longe da cidade. Que estão olhando de longe. No livro. O cara está de luneta, mas no filme não está. E aí está olhando para aquela bacia. Com a mulher lá cuidando dos filhos. E a mulher feliz. Os filhos felizes. No quintal da mulher tem árvore frutífera. Tem horta. E ela, assim, longe do sistema. Quietinha. Caladinha. E ao mesmo tempo, o cara está dentro da cidade. E aí existe uma pseudo guerra. Que eles não podem sair dali. E aí o que acaba acontecendo? O cara chega à conclusão. Que fala assim. Nossa, eu queria ter esse futuro. Ter essa vida que essa mulher tem. Não estou dizendo que você vai morar no campo. Que a coisa vai mudar. Não. O governo pode bater na sua casa. Nunca vou dizer para você que isso não vai acontecer. Só que essas cidades de 15 minutos. Elas vão se tornar uma grande prisão social. E aí, meu irmão. Vai juntar. Como é que você caça javali? Javali é uma praga no mundo inteiro. Mas é uma praga. Ela está coçando o meu nariz. Estou tirando a meleca do nariz. Estou tirando a meleca mesmo. E é importante eu tirar essa meleca do meu nariz. Para vocês entenderem que eu não sou melhor do que vocês. Porque senão, vocês vão pensar que eu sou algum Deus. Eu não sou. Então, quanto mais cedo vocês atentarem a realidade, melhor. Então, olha só. Como é que você caça javali? O javali, meu irmão. Não adianta você pegar uma calibre 12. Colocar um balote. Pegar uma puma 3, 5, 7. Andar de carro. E ir caçando javali. Você vai bater 3, 4, 5 javali. 8 javali. Só que nós estamos falando que em uma única fazenda podem ter 5, 6 mil javalis. Como é que você caça javali? Vou te falar como é que você caça. Você pega uma área de mais ou menos, dependendo da região que você está. Mil metros quadrados. E você cerca essa área inteira. Deixa só uma entrada nessa área. Aí, você coloca lá as comidas que o javali mais come. Você coloca água e coloca comida. Ou seja, o javali vai procurar sempre comida e água para poder sobreviver. Aí, você cerca o perímetro como se fosse uma cerca de um sítio. Só que uma cerca forte. E você deixa um espaço aberto. Aí, o javali vai comer. Ele vai ali, vai comer um mamão, vai comer um trigo. Ele vai ter água para beber. Vai ter uma sombra. Aí, o que o javali vai fazer? Pô, ali tem comida. Ele vai começar a ir ali todo dia. Aí, esse javali, ele vai começar a informar e trazer para os outros javalis que ali tem comida. Aí, vai um javali. Daqui a 5 dias, tem uns 10 javalis. Daqui a 15 dias, tem uns 70 javalis. Em um mês, você vai ter uns 400, 500 javalis. Tudo cercado. Aí, quando você vê que o número de javalis já não está aumentando tanto, já não está aumentando tanto, e aquela quantidade já está absurda, eles vão lá e trancam a porta desse tipo de isca de javali. Aí, eles trancam a porta. Aí, meu irmão, como está tudo cercado, só tem uma porta de entrada, quando trancam a porta, eles pegam 500 javalis. Ou seja, em um mês, os caras conseguem pegar 500 javalis. Aí, o que eles fazem com o javali? É carne de porco. Eles vendem para o mercado e tem até lucro. Mas o javalis, ele destrói, ele destrói as plantações. É uma verdadeira praga. Igual o gafanhoto, meu irmão, do Egito. E aí, o que acontece? Adiantou o cara ficar com uma árvore? Não, não adiantou. É muito melhor você entregar água, comida, sombra fresca. Todo mundo vai ficar ali. Aí, depois você vai lá e puxa o rebanho. O que o diabo faz? Ele entrega água, comida a um clique de distância. Entrega tudo para você. Sombra é água fresca. Quando todo mundo estiver junto, ele vai lá e faz o que? A colheita dele. A colheita dele. Que se chama de arrebatamento secreto, mas é a colheita dele. Então, estatisticamente falando, para a própria Bíblia, não é bom morar todo mundo junto, cara. Não é bom. Tartar, Pararapururuiá, era uma civilização super desenvolvida. Todo mundo morava nos mesmos lugares. Era a famosa cidade de 15 minutos. Só que no caso de Tartar, é tipo assim, a galera que morava no mesmo lugar. O que aconteceu com o lugar? Foi arradicado. Só sobrou a galera que não estava na cidade. Pegaram Sodoma, só sobrou quem não estava na cidade. Pegaram a Babilônia, só sobrou quem não estava na cidade. Jericó, só sobrou quem não estava na cidade. Egito, só sobrou quem não estava na cidade. Maia, Inca e Azteca. A perseguição dos espanhóis e portugueses perante essas tribos nativas. Só sobreviveu àqueles que não moravam em Teotihuacana, moravam naquelas regiões. Só, estatisticamente falando, só sobrevive à galera que não mora nesse lugar. Ou seja, a própria Bíblia nos ensina a não morar numa metrópole. Há um livro, um registro histórico. Então, é o que eu sempre falo para você. E não depender. Muitas vezes, você plantar a sua comida, sai mais caro do que você ir no supermercado. Muitas vezes, você ter que pegar água do rio, botar um filtro, sai mais caro do que você comprar água de encanamento. Muitas vezes, você colocar painel solar, colocar energia parará, pururu, telúrica, sai mais caro do que você simplesmente colocar companhia de energia na sua casa. Só que, o que vem fácil, meu irmão, pode ter certeza que alguma coisa... Se um passarinho, ele recebe comida todo dia no mesmo lugar, pode ter certeza que ali tem uma isca para ele. O reino animal é assim. Se um lugar está bom demais, tem alguma coisa errada. Então, a Bíblia nos ensina a ter uma vida mais difícil. Muitas vezes, tendo que plantar, ter que fazer, não sei o que, não sei o que, para não dependermos do sistema. Por quê? Porque o sistema engole e traga as pessoas. O sistema, ele é implacável. As pessoas acham que a Bíblia vai ser proibida. As pessoas acreditam que algum dia a Bíblia vai ser proibida de ser vendida. Eu digo para vocês, no apocalipse, no abrir e fechar de portas, quando o céu estiver abrindo, ainda assim vão vender a Bíblia. Sabe por quê? Porque eles não vão proibir a Bíblia. Eles não querem assustar uma nação. Sabe o que eles vão fazer? Eles vão remover versículos. Eles vão pegar versículos importantes e vão remover. Eles vão começar a remover, 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 remover versículos. Tudo aquilo que pode trazer libertação para vocês, podem deixar vocês despertos e eles vão removendo, 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 removendo. Para quê? Para que vocês permaneçam na obscurecência. Permaneçam na profunda ignorância. Ou seja, eles não vão parar de vender Bíblia. Eles só vão remover aquilo que é importante. Tanto é que se você for analisar, a Bíblia tinha 366 livros. Hoje a Bíblia católica tem 67. A evangélica tem 63. 68 com o livro de Enoque. O livro de Jazar, 69, com as cartas antigas dos patriarcas contando a história passada, 70. Cadê o resto? Cadê o resto? Nós não estamos falando que a verdade foi oculta. Nós estamos falando que os registros históricos de porquê que Jericó deixou de existir, porquê que a Babilônia deixou de existir, não estou falando de Torre de Babel, não. Estou falando que os registros históricos foram erradicados. Tu pega The Book of Miracles, é uma parte que deveria estar na Bíblia. Deveria estar na Bíblia, foi removido. É um livro que você não encontra em lugar nenhum mais. Entendeu? Então fica aí a dica para cada um de vocês. A coisa está mudando. Você olha para São Paulo, olha para essas regiões e você vê nitidamente, cara, nitidamente. O tempo todo, alagamento, não sei o quê. É o que eu falo. Deixa eu voltar a imagem aqui, o foco da imagem. Olha só. Você vê alagamento para tudo quanto é lado, cara. Alagamento para tudo quanto é lado. É o que eu estou falando para vocês. A sobrevivência humana, ela não é pautada em você viver com milhares e milhões de pessoas. A sobrevivência humana, ela está pautada sim em viver em comunidade, mas não numa lógica de 100 mil pessoas, 80 mil pessoas. Não é isso? Quando se reunia 6, 7 mil pessoas, era para a guerra. Nos filmes eles falam que eram 80 mil pessoas, mas a média, pela arte da guerra de Sun Tzum, quando você tinha guerras em períodos medievais, quando se reuniam soldados, o exército que tinha 10 mil homens era o exército mais poderoso de todo o império. Por quê? Porque era difícil de juntar as pessoas. Então, quando se fala de guerra, nós estamos falando de 6 mil, 7 mil pessoas. Isso aí já era difícil de manter. Quando se travava uma guerra, ela tinha que acabar rápido, porque você tinha que alimentar 6, 7 mil pessoas todos os dias. Era uma logística terrível. Então, a guerra tinha que durar o menor tempo possível. E aí, sabe o que acontecia? A guerra muitas vezes se desfazia, aquele exército se desfazia, porque eram muitas pessoas para alimentar. Aí nós temos hoje as pessoas morando junto, 100 mil pessoas junto, 400 mil pessoas junto, meu irmão. E só estamos vendo o clima ficar pior. Um dia pior que o outro. Ou seja, uma hora a coisa vai colapsar. E aí você vai ver que a boiada vai estourar. Não vai ter só uma, duas pessoas correndo. Vai ter 400 mil pessoas correndo. A boiada vai estourar. Não estou querendo colocar pilha na sua cabeça, não, cara. É só você ser racional. É só você ser racional. É por isso que não compensa ficar junto com multidões de pessoas. Cara, tem um seriado chamado The Walking Dead, que acho que chegou até passando na Netflix, eu não sei se passou na Netflix, mas na HBO passava. Chamada The Walking Dead. E alguma vez você ouviu falar. Cara, vê os dois primeiros episódios. Você vê uma fileira de carro pegando a saída da cidade. Todos os carros já sem enferrujados, pneu furado, gasolina acabou. Todo mundo tentando sair ao mesmo tempo. É uma boiada. É uma boiada. Por isso que a Bíblia fala que quando chegar da isolação, não volte, não vá para a cidade. Está lá em Benspris, não volte para a cidade, meu irmão. A Bíblia está assim, está lá em Mateus. Quem estiver no campo, permaneça no campo. Não vá para a cidade, não vá. Não faça comércio. Porque, meu, imagina só uma chuva que é capaz de colocar a cidade inteira debaixo d'água. Imagina só uma seca que é capaz de isolar. Imagina que o governo, geralmente um governo extremamente corrupto, não vai conseguir lidar com essa situação. Vai gerar uma anarquia local. E eu que não quero estar perto disso, meu irmão. Bom, eu espero que esse vídeo tenha elucitado a mente de vocês, de tal maneira que vocês comecem a raciocinar que isso que é o importante. Bom, ficando por aqui. Fique na paz.